Oi gente, eu tô sempre buscando maneiras de retribuir o carinho de vocês aqui no canal e dessa vez eu decidi presentear um de vocês com um Airpods. Agora Marina, o que eu preciso fazer? Bom, antes de mais nada, não deixe de seguir o canal. Em segundo lugar, dê pausa aqui no vídeo e compartilhe com pelo menos um amigo. E pra finalizar, deixe um comentário bem legal aqui embaixo com o seu nome de usuário do Instagram pra eu poder entrar em contato depois. Sobre como eu vou escolher o ganhador, um dos comentários será escolhido. Vou entrar em contato lá no Insta e vou avisar aqui nos comentários também quando a escolha for feita. O envio dos fones pode ser feito pra qualquer lugar do mundo, então você pode morar no Brasil, Portugal, qualquer país, mas eu não me responsabilizo por possíveis tributos do país de destino. Boa sorte pra todos vocês e muito obrigada por todo o carinho e apoio sempre. Beijos!